Eu já não tô Eu já não tô Hoje eu cago netos, madafocas Meu dólar, tiro tá no braço, ativa com os braços Meu dólar, tão no mesmo par enquanto fosse Meu dólar, porque tenho tempo em conta no meu estilo Meu dólar Tá foda o rap game aqui e nunca fui bem-vindo Se eu dependesse desses rappers, tava fudido Fui rejeitado, fui ignorado, mas eu resisti Montei a minha firme como vez, não caí Brokers não postavam, rappers não aceitavam Cortaram o anonimato, os ligas cagavam Carguei nesses rappers, essas fases eu não limpo Tem suego, mas cheiras mal, brada, até de longe sinto Só quero fazer rap, não quero o vosso love fake Ou me convidam, nunca vamos estar na mesma track Tô longe desses fuscos, brada, quando eu drogo ou fusco Pensam que um gajo é bruxo, não é susto ou fuso Niga é wack, flow é wack, vídeo tá wack, mix tá wack Lá no fundo, sabes que nem tu próprio curtes do teu rap Tô pausado com meus bradas, sati lá na zona Rappers de hoje em dia lambem muito mais que burro Dentro desse vosso rap game eu já não tô Essa foda-se o teu nigga viu e não gostou Só Deus sabe de onde eu venho, brada e pra onde eu vou Agradeço a todos aqueles que apoiam esse bro Hoje eu cavo nesses motherfuckers, real talk Prefiro estar no carro, catipar com as pradas, real talk Então não me comparem com esses vossos meus, real talk Porque nenhum deles encosta no meu skill, real talk Quando eu ouço esses rappers soa tão ruim É por isso que cada vez gosto mais de mim Tu partilhas tantos mambos de quem tá a bater Pra ver se eles te chamam pra poderes aparecer Diz que vivo do rap mas vivo em caçar tus cotas Será que os cotas fazem rap pra pagar as contas? Vai mentirou dobrada e não me faças rir Além dos teus ouvintes também estás a mentir Essas niggas não vivem, passam a vida a fofocar São tipo um boas virgens, falam mas não tão a perar Essas niggas não vivem, passam a vida a fofocar São tipo um boas virgens, tão alto Tua mix não tá boa e tu num mic és muita dó Pensei ele é vulgar, toma faca, tá tão boa Muitos passam a vida, só a se cutucarem Porque o maior talento dos rappers é se deixar Dentro desse vosso rap game eu já não to Essa foda sou teu miga, viu e num post-op Só dois sabem de onde eu venho, brado e pra onde eu vou Agradeço a todos aqueles que apoiam esse bro Não cago nesses motherfuckers, meu talk Prefiro estar no braga, catipar com os bragas, meu talk Então não me comparem com esses vossos meus, meu talk Porque nenhum Deus encosta no meu skill, meu talk Eu já não toco 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 Obrigado.